e aqui nós temos Arruda, aqui nossa querida Arruda, uma flor muito bonita, muito cheirosa, as pessoas usam muito essa planta, até para fazer chá, para usar dedo de carro como vaso, ela tem diversas utilidades, essa planta linda, maravilhosa é a Arruda, então está aí, um forte abraço e até com Deus.